Estamos de volta, são 11 horas e 9 minutos. Olha só essa notícia que eu vou trazer pra você que tá aí do outro lado. Um homem de 56 anos foi preso em flagrante, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 9 anos. Ele era vizinho da vítima. E quem vai contar os detalhes desse caso pra gente é o Vitor Gouveia, que acompanhou todas essas informações e traz os detalhes pra gente aqui na tela. Atenção, Vitor Gouveia. Vitor. É isso mesmo. Mais um caso de estupro de vulnerável aqui na cidade. O homem de 56 anos foi autuado em flagrante após estuprar uma criança de 9 anos. O caso ocorreu na tarde desta segunda-feira, por volta das 2h30 da tarde, na rua Caimirim, no bairro Tarumã, zona oeste da capital. Segundo informações da polícia, o homem foi detido por populares e espancado até a chegada da viatura da 19ª Companhia Interativa de Polícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia tampado a boca da vítima, em seguida, consumado o abuso sexual. O infrator foi conduzido aqui para a delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, ele foi levado para a audiência de custódia no fórum Enoque Reis. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Mais um caso de estupro de vulnerável. Uma criança de 9 anos. Olha só que situação que a gente traz para você. Um homem de 56. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se não tiver um compromisso muito firme, muito forte, para cuidar da cabeça desses doentes, porque são homens doentes. O sexo está na cabeça. É a cabeça que produz todos os instintos, as vontades, tudo isso que a gente vê por aí. E um homem de 56 anos estuprar uma menina de 9 é uma doença. É uma doença muito grave. 11 horas e 10 minutos. A gente segue com as notícias de polícia e traz agora mais um homicídio, infelizmente. Homicídios que foram registrados nessa madrugada. Em um dos casos, um homem sofreu um golpe de faca na região do pescoço. E esse homicídio foi no Mauazinho. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a May Chapiama. May? Pois é, Márcia. A vítima foi identificada apenas como o Thalisson. Ele era morador aqui do bairro. O crime aconteceu aqui na Avenida Real, no bairro Mauazinho, na zona leste da capital. Era por volta de 4 da manhã, quando a vítima bebia com um outro rapaz, identificado como Renner. Eles conversavam aqui na calçada, quando o Renner teria pedido que Thalisson arrumasse uma mulher para ele. O Thalisson disse para o Renner que não ia arrumar, porque ele era muito feio. Por conta desse motivo, eles começaram uma discussão. Renner teria efetuado várias facadas em Thalisson, que morreu aqui no local. Aqui na avenida ainda é possível ver as marcas do sangue da vítima, a luva que foi usada pela perícia técnica e pelos profissionais do Instituto Médico Legal. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML e o caso foi registrado no 29º DIP. Mas esse não foi o único homicídio que aconteceu nesta madrugada, viu, Márcia? Lá no bairro do Tarumã, na zona oeste da capital, Flácio Rangel, de idade não identificada, também foi assassinado na ponte do Tarumã. Ele foi atingido com vários disparos de arma de fogo. Ainda não se sabe o motivo que pode ter ocasionado esse assassinato e nem quem seria os atiradores ou o atirador. Mas o caso foi registrado no 20º DIP e os homicídios desta madrugada serão investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Eu volto com você, Márcia, ao estúdio. Obrigada, Meisha Piama, que chega cedinho aqui na redação para poder trazer essas informações para a gente. A gente vê mais dois casos, uma briga besta. Lembra que eu falei para você ainda há pouco sobre o que aconteceu dentro do ônibus, onde uma mulher acabou jogando outra de dentro do ônibus e ela bateu a cabeça na sargento e acabou morrendo por causa da briga do namorado da sobrinha da que morreu. E nesse caso aqui, uma discussão boba entre duas pessoas que se conheciam e acabou na morte de um indivíduo. A gente precisa dar mais valor à vida. Essas pessoas que estão aí, de repente, com seus valores todos deturpados, tudo vivendo de forma desvirtuada e acabam matando o outro por causa de um desentendimento, um mero desentendimento. 11 horas e 13 minutos, vamos para o interior do estado, em Borba. No sul do estado, dois idosos morreram em um naufrágio, um naufrágio de um barco que estava ancorado no porto do município. Quem traz esses detalhes para a gente aqui na tela é a Patrícia de Paula, que acompanhou essas notícias e conta para a gente como é que foi. O naufrágio aconteceu por volta das 4 horas da manhã desta terça-feira no município de Borba e as vítimas foram os agricultores Manuel Vasconcelos, de 70 anos, e Antônia de Sá, de 80 anos. Os dois ainda conseguiram tirar do barco os produtos que eles haviam comprado e também a família que os acompanhava. Mas, infelizmente, foram vítimas e vieram aí a óbito. Eles estavam no município de Borba porque estavam recebendo o benefício do INSS, mas era necessário que eles passassem um dia no município. Por isso, eles pediram abrigo neste barco e ninguém poderia imaginar que fosse acontecer algo dessa natureza. Ainda no barco, estavam 10 pessoas de uma mesma família, sendo 5 crianças e 2 casais de agricultores e uma prima da família. Os corpos foram retirados por moradores do local. Nossa senhora, que tragédia! Que tragédia que a gente traz! 11 horas e 14 minutos, não acaba aí não as notícias do interior, nós também temos notícias de Parintins. Você que está aí do outro lado, nessa terça-feira, um garoto de 13 anos foi encontrado desmaiado com marcas de espancamento na cabeça. Ele estava em um balneário e a vítima morreu no hospital. 13 anos, se eu não me engano, tinha a idade desse rapaz, desse menino, e parece que o autor dessa agressão foi uma outra criança de 10. Vamos entender direitinho essa história? É o Tadeu de Souza que conta pra gente a história direto do estúdio, Tadeu. Alô, Márcia! Alô, amigos do Agora! Márcia, mais uma morte aqui em Parintins. Este adolescente de 13 anos de idade estava num banho, de repente uma briga, ele sofre uma violenta paulada na cabeça. Foi socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de ontem. Na tela do Agora! O fato aconteceu no local conhecido como Arial, onde Alexandro da Silva Freitas, 13 anos, estava com alguns amigos. Segundo testemunhas, houve uma briga e um vizinho, também menor de idade, teria desferido uma paulada na cabeça de Alexandro, que foi levado para o hospital Padre Colombo, mas não resistiu à agressão e morreu na noite de ontem. Agora há pouco, a Polícia Civil informou que a morte do menor está sendo investigada e que ainda não tem uma definição acerca do verdadeiro autor do crime. Márcia, o Governo do Estado divulgou um relatório que aponta a redução da criminalidade nos casos de violência em Parintins. Não deve ser nesta Parintins, deve ser numa outra Parintins. Amanhã a gente vai mostrar a estatística verdadeira da violência aqui em Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Um menino de 13 anos morreu prematuramente, precocemente, quase uma pancada na cabeça. Imagina só, é muita violência, muita barbárie que a gente tem acompanhado aqui nos nossos estúdios e na cidade inteira, né? São 11 horas e 16 minutos. Você que está aí, doutorado, acompanhando o nosso programa da comunidade, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai conversar com o candidato Luiz Castro, da Rede Sustentabilidade, que está hoje aqui nos nossos estúdios para falar sobre propostas e compromissos. Ele é candidato ao Senado Federal, a uma das vagas do Senado Federal e a gente vai conversar hoje com ele sobre propostas, compromissos, ideias, como tem sido o tom de todas as nossas conversas com os nossos candidatos, com os candidatos tanto ao governo quanto ao Senado e a gente vai trazer para você. Então, todos os candidatos ao Senado que estão registrados no Tribunal Regional Eleitoral passarão aqui pelo programa da comunidade, pelo Agora, para a gente poder saber quais são as propostas e as ideias. São duas vagas para o Senado esse ano, nessas eleições, e você vai ter que escolher dois nomes no dia 7 de outubro. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. E aí E aí E aí E aí